Nicolau Ferriol foi o mais famoso bobo da corte, conhecido como Tribulé. Ele entrou para a história com o título de Bobo do Rei e Rei dos Bobos. Existem várias histórias sobre a sagacidade de Tribulé, e uma das historias mais famosas relata-se que quando ele foi palhaço na corte do rei Luís XII da França em 1498, ele bateu na bunda do rei, e esse ato irritou muito o rei que o ameaçou executar. Mas depois de se acalmar ele prometeu perdoar Tribulé se ele pudesse pensar em um pedido de desculpas. Tribulé então em sua defesa e sem perder a graça respondeu, E com essa resposta ofensiva, quebrou a ordem vigente que proibia qualquer pessoa fazer chacota da rainha. Isso fez com que o rei decidisse prosseguir com a execução mas em um ato de clemência, permitiu que Tribulé escolhesse como iria morrer. E Tribulé então respondeu, O rei sem palavras não fez nada além de rir. Então ele cancelou a execução e decidiu banir Tribulé da corte. Posteriormente, a história inspirou a peça, O rei se diverte de 1832, de Vito Lugo, E é recontada até hoje.